E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Momentos da família Uzumaki, então mano, já vai deixar um like aí, tá ligado? Se inscreve, ativa o sininho e é isso aí mano, eleve seu chakra e só vem E bom pessoal, após o massacre do clã Uzumaki, poucos membros sobreviveram E desses sobreviventes, a grande maioria não continuou o legado do clã, exceto a belíssima Kushina Uzumaki Ao se casar com o Minato, dali, sairia a nova geração de Uzumaki como é o número de membros após o massacre Então pensando nisso, é bom relembrar alguns momentos que fizeram parte do renascimento desse clã Que é um dos mais importantes de Naruto E claro, que não podemos deixar de fora o Dienki e a Kushina se apaixonar pelo Minato Após salvá-la de alguns sequestradores Esse episódio é muito especial, porque demonstra como o Minato já amava a Kushina desde jovem Embora ele tivesse permitido toda aquela zoação né, com o cabelo dela lá na escola e tal Quando a coisa ficou realmente séria, aquela pessoa de sua ajuda Após o pai do relâmpago vim sequestrar a Kushina Dessa vez Minato não pensou duas vezes em salvar sua futura esposa E assim, se deu início ao relacionamento entre eles O tempo passou e Minato e Kushina cresceram fortes e unidos E aí, a família Namikaze Uzumaki iria crescer ainda mais Afinal Kushina esperava um bebê, o lendário Naruto Uzumaki Porém, por ironia do destino, Obito, que era um dos alunos de Minato Retorna como inimigo e quase destrói a vida inteira usando a nove caudas que estava dentro da Kushina Mas Minato, que era o autor Hokage de Konoha, demonstrou o porquê de sua fama E derrotou Obito facilmente e ainda recuperou a Kurama E o pior disso tudo, é que esse ataque aconteceu justamente no dia do nascimento do Naruto Enfim, pessoal, tanto Minato quanto Kushina acabam morrendo, deixando seu filho Alphan Mas isso ainda não era o fim da família Uzumaki E bem, como sabemos, por conta de ser um Jinchuriki O Naruto passou muita dor e sofrimento durante sua infância Afinal, ele nunca desistiu de provar que era alguém necessário para o mundo Então a cada inimigo que ele derrotava e a cada ato de coragem que ele demonstrava Ele ia trazendo mais e mais pessoas para perto de si Até mesmo as nove caudas Porém, mesmo com o fim da guerra, Naruto ainda estava sozinho Bom, até o filme The Last, que confirmou que Naruto e Hinata seriam um casal E assim, a família Uzumaki poderia renascer E com isso, finalmente chegamos em Boruto Uma nova história, a qual o jovem triste Naruto Que retornava para sua casa e nunca havia ninguém o esperando Agora tinha uma família à sua espera O clã Uzumaki estava vivo mais uma vez Naruto agora sabe o que é ter ao seu lado uma família Sua esposa Hinata e seus dois filhos, Boruto e Himawari Claro que o Naruto teve muitas dificuldades no começo Afinal de contas, ele nunca soube o que era uma família No máximo, tinha o Iruka ou o Jiraiya que ele tratava como seus pais Mas ter uma família de fato é outra coisa totalmente diferente E somando isso com a sua grande jornada de trabalho Para se tornar o Nanandaime Hokage Naruto e principalmente seu filho mais velho, o Boruto Não se dão muito bem Mas é claro que com o passar do tempo, isso acaba e ambos começam a se dar bem E assim, a família Uzumaki se torna uma família de verdade Porém se com o Boruto Ele tem algumas desavenças com a sua filha Himawari Ele tem uma ligação muito mais forte Claro que de vez em quando, o Naruto dava umas vaciladas com ela Até porque, ele ainda estava aprendendo que é uma família Mas ainda assim, é muito legal ver a interação de pai e filha Mesmo com o Naruto, todos ajeitados, né? E é claro que existem diversos outros momentos dessa família Momentos de tristeza, felicidade e até mesmo de bravura Quem não se lembra do ataque do Otsuki lá na provochini Quando o Naruto foi sequestrado Pois é pessoal, mais uma vez Quem tentou impedir o inimigo muito mais forte que qualquer outro que apareceu Foi a Hinata, exatamente similar como na luta contra o Pain e Naruto Pudem Essa cena, prova o grande amor que a Hinata sente pelo Naruto Aqui está o meu objetivo Agora, eu vou ajudar o Naruto Eu vou ajudar o Naruto Eu vou ajudar o Naruto A Mãe? Eu vou ajudar o Naruto